Ahn, jogo? Vamos? Fumfá? Vamos? Tá, ok, eu acho que ele não vai ir. Praxa e abre de novo. Simples assim. Simples assim. Ok, estava esperando o ponto pra você. Eu sou Elia e eu vou lhe ajudar agora em diante. É uma honra, vou adorar o meu melhor. Até o dia em que você dominar a arena. Todos estavam ansiosos, você foi muito bem recomendado pelo grano. Aliás, de onde você conhece o Elia? Sei lá. Deu uma mensagem dele. Meu amigo, você finalmente decidiu entrar na arena. Fiquei feliz ao saber que você irá batalhar conosco. Estamos passando por um momento muito difícil. Veja bem. O conselho dos mágicos tem muitos obstáculos a serem ultrapassados. A arena deve ser protegida a todo custo para resolver conflitos e evitar que os fortes dominam mais os fracos. Se bem que eu não ia ocorrer a você. Chegaram o topo pra controlar tudo. Mas é assim. Mas é assim que o nosso mundo gira. E chegou a hora de você tomar o controle. Estou ansioso para lhe assistir. Parece que o Drone acredita muito em você. Eu estou super corrido preparando as coisas aqui. E arrumar esse lugar não é tão fácil. Mas eu tenho fé em você. Venha comigo para eu conhecer a ilha. Você precisa de pedras? Tá. Tá bom, gente. Mano, muita coisa pra ler. Não vou ficar lendo não, tá? Vou ficar pulando aqui. Evocar. Pergaminho. Ó. Doguinho. Ok. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Mais blá, 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 blá. Ok. Que é mais quanto pra invocar. Mano, eu quero sair dando porrada em todo mundo. Tá. Ganhei uma fada. Tá bom, gente. Eu só quero jogar. Só quero dar porrada nos outros. Aí, pô. Arquitame é um monstro de estrelas prateadas não pode ser desperdito. Infelizmente, ele diz alguma coisa. É só um treino. Sem pressão. Vamos lá. Ok. Vai. Caramba, que da hora. Desefeito. Tá, tá, tá. Quero ver como é que é as porradaria. Nossa senhora. Victory. Ok, ok, ok. Ganhei um baú. Ok. Ok, ok, ok. Ok. E vamos invocar mais alguma coisa. Que isso? Quero ver como é que é o parque. Sim, eu desejo invocar. Skip. Ok. 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 Fechar. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu só quis. Marcar. Ok. Melhoria. Melhoria. Melhoria bem sucedida. Uau, você não sabe isso. Eu sou muito bom trabalho. Tá bom, minha filha. Eu só quero ir descer a porrada nos outros. Não, eu não quero comprar nada, mano. Ok. Não queria ter colocado ali, né? Mas ok. Não, meu Deus do céu. Ah, tá. Pra poder evoluir. Tá, eu evolui um cachorro com um cogumelo. Caramba, foi pra quase nível 3, irmão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Ok. 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 A batalha. e eu vou tomar strike porque esse vídeo vai para o YouTube completão assim mesmo é um vídeo e na real tinha que ser playlist né como aí que eu já e essa daqui vai e as playlists vai tá e a playlist vai estar aí na descrição do canal e aí eu não vou colocar essa daqui ó não é um toma e aí tome e a gente tem que atacar o porcão primeiro tá que é o mais forte assim do negócio olha lá tá vendo é o mais forte do rolê troca de pedra, ataque das luzes e espada, acho que esse aqui vai dar um pouco mais de dano nossa não deu dano nenhum quase tome eu preciso explorar esse tiro aqui mano deixa eu abaixar um pouco minha mãe trouxe o porquinho da índia para cá às vezes ele pode acabar se assustando o bichinho é sensível, sei se estão ligados com o que é próxima fase eu vou iniciar a batalha, eu nem sei quantos desses aí que eu tenho agora um bom O que é isso? Muito bem. Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas ali no... Acho que no da cura da fada azul, tinha tipo um unzinho, né? Esse unzinho é de turno. Tá vendo ali, ó? Da fada ali. Apareceu dois agora. Esse aqui apareceu três. São os turnos que tem. Tipo, a gente ganhou, não precisou de tudo isso, beleza? Mas são os turnos. Tipo, eu ataco uma vez, aí depois é a vez do oponente. Eles atacam uma vez, aí dão um turno. Aí é minha vez. Eu ataco. Não, eu não quero repetir, não. Pera pra próxima. Aí eles atacam, entendeu? São turnos, é uma vez de cada. Da hora esse joguinho. Uma vez eu baixei esse game pra poder jogar, eu fiquei viciado, mano. Agora vem o grandão. Isso aqui é duas. Entenderam? Vou só te curar, né, irmão? Vai lá. Vai ter o nome. Muito bem. Você é o maiorzão, né? Você vai ser focado, velho. É, todo mundo foi nele. O foco é o grandão. Ele é o mais forte, assim, do rolê. Vou ter que curar você, né? Mano, mas só focam ele também, né? Mas é isso. Só foca o grandão. O grandão não... O cara da espada, bicho. Eu acho que isso daí é muita sacanagem. Eles focarem só um. Subimos de nível. Bom, seus para todos os lados. Para esse cor mais, não é o melhor lá. Mas partes deles ficam. Blá, blá, blá. Vamos lá. Rapaz. Vai dar uma mordidinha, viu? Ele tá vivo ainda Aquela ali, a vermelha, ela é diferentinha, eu não vou mentir não Mano, você ainda tá vivo, depois de uma porrada, é um susto Papael, para! Vai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Pode puxar pelo braço, irmão, sai daí, vai Pai, mano, eles são fortes mesmo, hein? Ai, morri! Perdi um, né, no caso Caramba, eles são muito fortes, mano, nem parece Olha isso Esse aqui é o que tá mais zoado, né? Vou continuar focando nele Vou focar em você Foca aqui Isso Toma Tome Ganhamos Falta um pouquinho pra gente de nível, né? Até como é o... culpar eles? Cadê? Aqui Meu Deus Tá, 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 tá Não é invocar Não é invocar Aqui Podia fazer a melhoria dela Mas não tem, ó Triste Desafios Coletar Então vamos pra batalha de novo, né? Não tem muito que a gente faça Falta um pouquinho Arredores Sul É Era pra mim ter colocado três Dá um, dois Nossa Beleza, beleza, beleza Ok Inicia a batalha Nossa Minha bateria já tá em 28% Bom, vou fazer Mas essa daqui Já vou finalizar a live também Assim, ó No estilo, vai aí Mano, o cachorro Ele dá mordida dupla Vou deixar no três, tá? Porque vai mais rápido Na minha opinião A não ser que vocês querem deixar no normal Que eu deixo no normal Aí eu deixo no normal Na próxima Aê, ganhamos Aê, ganhamos Salve no YouTube Rapaz, que preguiça Ok, hein? E aí, o que é isso? Como é que eu... Ai, apertei a botão errado Como é que eu volto ali? Tá, 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 tá Tá bom Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, né? Marcar Tá bom Fechar Marcar Marcar Marca Marca Vou marcar tudo Nessa daqui Que ela é Uma das mais fortes Abre aspas Na minha opinião, né? Aê Boa Eu acho que a gente já fez tudo, né? Só faltou o vale Mas, beleza Não, não quero comprar nada, não Salve YouTube Espero que vocês tenham curtido a live E o vídeo 18 minutinhos 19 mais ou menos Curtinho Mas é isso aí Tamo junto Valeu Fuso